Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido como David Jones do Trap aqui no YouTube E hoje trazendo mais um vídeo pra você relacionado a rappers andando de skate Eu vou explicar primeiramente aqui porque que eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal Quem me conhece antes do canal, mas eu acredito que quase ninguém conheça, tá ligado? Ou você já tenha dado umas suas colhadas nas minhas fotos antigas lá Sabe que eu já andei de skate, não ando mais por quê? Porque eu tenho meus compromissos, eu estudo, eu trabalho, eu tenho mil coisas pra fazer e ainda tenho um canal pra cuidar aqui Mas a verdade é que eu gosto bastante do conteúdo relacionado ao skate, cara E até hoje eu assisto meus vídeos, tem os skatistas ali que eu acompanho no Instagram e tudo mais E gosto pra caramba, e como você sabe o hip hop tá bem relacionado ao skate E eu tô querendo trazer um pouco desse conteúdo aqui pro canal De uma forma que vocês também curtam e possam adentrar aí dentro desse conteúdo também Mesmo que você não ande de skate, tá ligado? E hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra você aí dos rappers tentando andar de skate Ou aqueles que até mesmo andam bem pra caralho, tá ligado? Então, mano, eu espero que vocês gostem Mas antes de começar com o vídeo aqui, você já tá ligado? Já se inscreve nesse canal aqui, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas não deixe de me acompanhar lá nas redes sociais, porque lá a gente troca uma ideia bem mais foda Mas vamos começar com o vídeo aí E o primeiro rapper aqui que eu vou trazer pra você é simplesmente o Lil Pump Mas eu já vou adiantando pra você que o Lil Pump não tem muito a moral no skate não O bagulho dele é fazer o seu trepe ali E como você vai perceber no vídeo de skate que eu separei pra trazer pra vocês O Lil Pump tá tentando mandar uma manobra que leva o nome de ouli Pra você que não conhece skate, eu vou explicar também um tiquinho, tá ligado? Porque vocês tem que entender que não é todo mundo que entende de skate não, pô Mas o role basicamente consiste em bater o skate e pular, tá ligado? Não tem nenhuma manobra de giro e tudo mais Você só pula, tá ligado? Junto com o skate O skate acompanha você Mas aí o Lil Pump não tem muita moral em fazer isso não Vê aí Mas agora a gente vai trazer um pouco mais sobre o Lil Uzi Vert Mas o Lil Uzi Vert já tá um pouco mais pra frente, tá ligado? Já tá tentando mandar umas manobrinhas bem diferenciadas E simplesmente aí, nesse vídeo que eu separei pra você Ele quase acerta um flip Que pra você que não sabe consiste em simplesmente dar um giro completo no skate Só um giro só, tá ligado? Bateu, arrastou o pé e girou, voltou na base Agora um artista já mais relacionado ao skate Que eu sei que muita gente acompanha, tá ligado? Mas é que praticamente um artista universal Que leva o nome aí de Tyler T Creator Eu acredito que você já acompanha o Tyler T Creator Se você não acompanha, vai acompanhar porque o moleque é foda Mas a verdade é que eu separei dois vídeos aqui Porque o Tyler anda bem pra caralho, tá ligado? Ele veio dessa cultura de skate Eu já falei numa biografia dele aqui no canal Que inclusive eu tenho que atualizar, tá ligado? Mas a manobra que eu separei aqui É simplesmente o Tyler T Creator mandando um half cab heel flip Caindo na rampinha ali Que, mano, ficou fora, tá ligado? É uma manobra bem interessante e na época eu mandava Eu andava bem, caralho Mas a outra manobra que eu resolvi separar aqui Sai dessa questão de solo um pouco, tá ligado? Vai pra borda e ele manda um frontside 50 aí, tá ligado? Só pega, dá um olhinho, continua correndo ali na borda E se eu não me engano, essa pista aí é a The Barracks, tá ligado? Mas agora a gente entra num cara que anda muito, mano, tá ligado? Eu fiquei impressionado Mas temos aí Young Tog simplesmente mandando muito no skate, cara Sério, moleque anda muito Mas o último aqui, separando pra você É um cara bem polêmico aí Que muita gente fala que não é rapper, que é pop e tudo mais O cara é quase um quilo na vida dele, olha Mas é simplesmente Justin Bieber Mas eu separei aqui porque ele tem alguns videozinhos na internet aí Relacionado a andar de skate e tudo mais Mas eu separei uma manobra dele bem, bem arrastada mesmo Mas bem chutada assim Faltou ele virar mais 90 graus pra ser um backside flip Mas como eu disse pra você, é um backside flip ali Bem michuruco Mas é um backside flip, tá? Andando mais do que muita gente aí que paga e anda de skate Não, mano, sabe o que é foda? Tem negro que acha que skate é igual o Bieber, tá ligado? Põe debaixo do braço e sai andando, tá ligado? Não anda de skate, só anda com ele debaixo do braço É só isso, diabo Mas então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse tipo de conteúdo mais que alternativo Que eu trouxe pra vocês, que é meio que algo que eu gosto bastante, tá ligado? Eu queria trazer pra vocês há um tempo E agora, graças a Deus, aí consegui gravar esse vídeo Separei alguns vídeos Mas já comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais vídeos relacionados aos rappers aí andando de skate E se você tiver o videozinho aí, achar o vídeo de algum rapper aí bem interessante que você goste Mande pra mim também que eu vou separar ali pra um próximo vídeo Porque com certeza eu vou trazer mais Eu gosto pra caramba E, mano, não precisa nem ter viu, tá ligado? Só de estar falando de skate eu curto pra caralho Comenta aí Mas esse foi o vídeo relacionado aos rappers andando de skate Se você gostou, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aí pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas não deixe de me acompanhar nas redes sociais, cara É muito importante que você me acompanhe lá Pra gente poder trocar uma ideia e tá sempre mais próximo do outro Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tamo junto, rapaz!